Salve, salve, nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. Para quem não me conhece, eu sou a Mari Beluco e junto com o Plácido Salles, criei o Livre Partida, esse canal com muitas referências de viagem e turismo para você. Se você está chegando agora, dá uma olhada, tem muito conteúdo bacana aqui no canal, inclusive os vlogs de viagens que a gente fez durante uma viagem de volta ao mundo, uma grande viagem pelo Brasil também. E agora a gente está mostrando aí as nossas vidas como nômades, o Plácido vivendo pelo Nordeste do Brasil. Eu acabo de me mudar para Barcelona, na Espanha, e esse vídeo hoje é atendendo a pedidos para contar um pouquinho sobre as atrações turísticas que não precisam pagar aqui em Barcelona. Se você vem para Barcelona e quer economizar na sua viagem, dá uma olhada que hoje eu vou passar uma lista de 20 passeios gratuitos que você pode fazer aqui em Barcelona, na Espanha. Antes de eu seguir aqui com o assunto do vídeo, dá uma olhada na descrição do vídeo que tem o link para os nossos produtos. Comprando qualquer um deles você ajuda muito a manter o Livre Partida no ar. Então eu conto com você, tem o nosso livro, tem o nosso curso digital. Ambos estão puro ouro para quem gosta de viajar. Então bora falar um pouco aí sobre as atrações turísticas gratuitas aqui de Barcelona e vamos começar pelos clássicos, né? Que são Plaza Catalunya, as Ramblas e o Passeio de Grácia. Essas três ruas clássicas aqui no centro de Barcelona são conhecidas também como o coração da cidade, né? É ali que o burburinho turístico fica e com certeza passear por essas três ruas já vai ser um programa aí que vai levar várias horas do seu dia, né? Tem muita coisa bacana para ver nessas três ruas. Ali se concentra a maioria do comércio, né? O comércio forte da cidade, o comércio turístico da cidade está por ali. Então mesmo que você queira gastar pouco, dá para você olhar vitrine, se distrair, ver o movimento, né? De gente de tudo quanto é lugar do mundo e com certeza algumas pérolas escondidas ali por essas três ruas da cidade você vai descobrir. Então esse é o nosso primeiro passeio gratuito aqui por Barcelona. E aproveita que você vai estar ali pelas Ramblas, né? E vamos para o nosso segundo ponto turístico gratuito de Barcelona que é o Mercado La Boqueria, um dos grandes clássicos aqui de Barcelona também. O Mercado La Boqueria é um dos mais antigos mercados aqui e ele tem muitas coisas típicas aqui da Catalunha, vende tudo quanto é tipo de comida, tem restaurante, tem banquinha de fruta, tem muita coisa legal para ver. Então mesmo que não seja para comprar e gastar dinheiro, é um passeio imperdível que se você vem para Barcelona tem que fazer. E claro, né? Nessa lista não poderia faltar a Ronda Litoral de Barcelona. Barcelona é uma cidade de praia, tem praias muito legais. Então desde Barceloneta até o fórum, existem várias praias e você pode fazer um passeio ali pela Ronda Litoral que vai beirando o mar ou simplesmente você pode se jogar na areia, ficar ali curtindo, né? Uma das belas praias de Barcelona e ao longo dessa Ronda Litoral, né? Desse caminho da Orla, existem muitas opções de coisas que você pode fazer também. Então tem alguns pontos com equipamentos de ginástica, tem lugar para andar de skate, dá para andar de bicicleta, tem rede para jogar futebol, tem muita coisa legal e com certeza se você pegar um dia de sol aí durante a sua passagem por Barcelona, você vai ver que ali fica cheio de gente fazendo atividade ao ar livre, curtindo a praia. Certamente é um dos passeios que eu mais gosto aqui de Barcelona. E aproveitando, né? O seu passeio aí pela costa, né? Pelo litoral aqui de Barcelona, você pode aproveitar para conhecer o Porto Olímpico, que também é uma área bem legal ali ao ar livre, que dá para você curtir, fazer um passeio, de repente um passeio em família. E vale muito a pena você tirar um tempo aí da sua viagem para Barcelona para curtir o Porto Olímpico. Então aproveita essa outra atração gratuita aqui da cidade. Um outro programa imperdível aí que quem vem para Barcelona tem que fazer e que é totalmente gratuito é passear pelas ruas de Eixample. Eixample é um bairro aqui de Barcelona, né? Um bairro bem grande que ocupa uma grande parte da cidade e que tem as suas ruas todas quadradinhas, todas super bem planejadas. Você vai andando por Eixample e você percebe os quarteirões super certinhos, tudo retinho e olhar, né? As fachadas dos prédios, olhar essa arquitetura planejada de Eixample é um verdadeiro charme, certamente tem muita coisa bacana para descobrir. Dá para você passear a pé ou de bicicleta por Eixample e tem muitos cafés, tem muitos restaurantes, muita coisa agradável para fazer ou simplesmente passar a tarde passeando mesmo, que é uma das coisas que eu adoro fazer por aqui, porque tem muita coisa bonita, os prédios são incríveis e se você gosta desse ar europeu e bem diferente ali, né? Porque realmente é muito único aqui de Eixample, esse é um passeio que você não pode perder. E falando em arquitetura, né? Um outro programa gratuito que você pode fazer é conhecer os prédios famosos de Barcelona por fora, né? A maioria dos prédios famosos daqui tem que pagar a entrada, se você quiser conhecer por dentro, mas a visita por fora já vale muito a pena, né? O caso ali da La Pedreira, da Casa Batlló, da própria Sagrada Família, tem a Torre Glórias e vários outros prédios famosos por aqui, que se você não quiser pagar a entrada, você só de ir na fachada já vai ver muita coisa bacana. Eu mesma nunca entrei na maioria deles e eu recomendo que você vá só para ver a fachada que já vale bastante a pena o passeio. Um outro passeio gratuito aqui de Barcelona, que é também muito clássico, é o Parque de la Ciutadela, que é um dos principais parques aqui de Barcelona, um parque bem grande onde fica o zoológico de Barcelona. O zoológico é pago, mas a entrada no parque é gratuito e o parque é lindo, lindo, lindo. Tem muita coisa bonita para ver, para fotografar, para curtir, então fazer um piquenique ali no Parque de la Ciutadela certamente é um programa gratuito que você não pode perder se você vier aqui para ir para Barcelona. E se você curte igrejas e construções antigas, Barcelona tem muita igreja bacana para ver também, né? Tem as clássicas, que são a Sagrada Família e a La Catedral, mas tem várias outras igrejas interessantes que você pode explorar aqui por Barcelona. Então, que tal você aproveitar um dia para fazer um tour pelas igrejas de Barcelona? Você vai encontrar aí a Santa Maria del Mar, Santa Maria del Pi, Sagrado Coração de Jesus, enfim, tem um monte de igreja legal, certamente se você gosta de arte sacra e arquitetura, esse é um passeio bastante interessante de você fazer por aqui. E por falar em lugares históricos, né? É claro que não pode faltar aqui na minha lista um passeio pelo bairro Gótico, né? Que é um dos mais antigos aqui de Barcelona, que fica no centro, né? O que eles chamam de Casco Viejo de Barcelona e o bairro Gótico, ele é muito legal, as ruazinhas estreitas, meio labirínticas, tem muita coisa diferente por ali e é um passeio imperdível, claro, para quem vem para Barcelona, não dá para perder conhecer o bairro Gótico, que é bem peculiar e bastante famoso aqui na cidade. E um outro passeio, né? Que também, assim como o bairro Gótico, é bastante clássico aqui de Barcelona, é você conhecer o bairro do Borne, que é vizinho ao bairro do Gótico, eles são parecidos, tem as ruelinhas estreitas, assim, mas o bairro Borne, ele é um pouco mais artístico, mais boêmio, então você tem ali escolas de várias coisas, você tem uma atmosfera, assim, bem diferente, tem vários ateliês, galerias, lojas diferentes, então é um bairro que eu gosto bastante, particularmente, e acho que vale a pena você perder algumas horas ali do seu dia, dando uma passeada pelas roelinhas e descobrindo o charme do bairro Borne. E se você quer ver Barcelona do Alto, não dá para faltar o passeio até Tibidabo, Tibidabo é a parte mais alta da cidade, e lá em cima fica um parque de diversões, um dos parques de diversões mais antigos aqui da Europa, um verdadeiro clássico aqui de Barcelona, e claro, para você usar o parque de diversões, você precisa pagar, mas para você subir no Tibidabo e ver a vista, as coisas que tem ao redor, não precisa pagar nada, e é um passeio muito legal de fazer, dá para fazer piquenique por lá, tem mesinhas, tem uma estrutura bacana, então com certeza vale a pena você ir para Tibidabo, mesmo que você não queira gastar dinheiro indo nas atrações pagas do parque, né, então Tibidabo também fica aí como um dos passeios imperdíveis e clássicos de Barcelona. E mais uma atração interessante, que inclusive fica ali bem pertinho do Tibidabo, é o parque de Colcerola, ali é um parque, né, uma área aberta, que tem várias opções de caminhadas, então é um lugar bem bonito se você gosta de fazer caminhada ao ar livre, de passar um dia assim mais na natureza, essa região é bastante bacana e você não vai gastar nada com esse programa. Um outro lugar legal para ver a vista, né, é um lugar que também fica no alto, Barcelona fica entre o mar e as montanhas, então tem a praia e tem a parte alta de Barcelona, que é muito legal, né. Montjuic é também um passeio bem bacana que dá para fazer sem gastar nada, a entrada no castelo de Montjuic ela é paga, mas aos domingos à tarde ela é gratuita, então você pode entrar no parque, no castelo no domingo à tarde ou então só ficar ali no entorno que também é um passeio bem bonito, você vai ter vistas bacanas, vai poder ver o castelo de fora, tem o show de luzes e águas ali nas fontes de Montjuic e também se você quiser fazer um piquenique, um passeio mais ao ar livre é super tranquilo de você usar a área externa ali do castelo. E fica a dica aí para você, né, não só em Barcelona, em qualquer lugar que você vá visitar, dá uma pesquisada nos dias que as atrações são gratuitas, normalmente tem um dia da semana que as atrações turísticas elas são gratuitas e aí você pode tentar casar aí a sua viagem com esses dias, assim você economiza nos tickets de entrada das atrações, essa é uma dica que você pode usar em praticamente todos os destinos turísticos do mundo. Uma outra dica de passeio gratuito aqui em Barcelona é o Palácio Real de Pedralbes, que foi a casa que abrigava a família real durante a passagem dela aqui por Barcelona durante um período da história e os jardins desse palácio, desse lugar, ele foi desenhado por Gaudí, então os jardins é que são a parte mais famosa aí do palácio. E você pode curtir essa atração gratuitamente, com certeza é um lugar bacana de conhecer, um lugar que você vai curtir o passeio sem colocar a mão no bolso. E se você quiser curtir um lugar bacana para ver o pôr do sol de Barcelona, por que não ir conhecer os bunkers de Carmel? Essa é uma área bastante conhecida aí para ver o pôr do sol, esses bunkers, né, eles foram uma área com uma base antiaérea aí na época da guerra civil espanhola e que hoje em dia também ruínas e o pessoal vai lá para ver o pôr do sol, porque fica num bairro bem alto aqui de Barcelona e tem uma vista bem legal da cidade, então aproveita para curtir o pôr do sol nessa outra atração gratuita aqui de Barcelona. E já que Barcelona é uma cidade que convida a vida ao ar livre, né, por que não dar uma explorada nos diversos parques da cidade? Além do Parque da Cidadela, que eu já falei, existem muitos outros parques espalhados pela cidade e certamente dá para você curtir aí o seu dia fazendo uma bela caminhada pelos bairros da cidade e de repente parar para fazer um piquenique ou para descansar em algum dos parques, com certeza você vai descobrir muita coisa bacana, muito lugar gostoso aí e o melhor de tudo, sem gastar nada. Em cada segundo domingo do mês, ali na Praça Banquerna tem um mercado de pulgas, que é bastante famoso aqui em Barcelona e é o tipo de programa que eu gosto bastante, porque você vai passando ali, né, pelas barraquinhas e vai descobrindo várias joias, né, antiguidades, coisas usadas de segunda mão, tudo por uma pechincha e mesmo que você não vá comprar nada, é legal para ver um pouco da cultura do lugar, né, para ver a história do lugar que você está passeando, então se a sua visita coincidir aí com a data desse mercadinho, vale a pena você conhecer o mercado de pulgas de Barcelona. E uma outra dica, né, de coisa gratuita para você fazer aqui em Barcelona é que por aqui existem muitas atrações culturais, Barcelona é uma cidade super vibrante e sempre tem muita coisa acontecendo, então dá uma olhada nas datas que você pretende visitar a cidade e veja o que vai estar acontecendo por aqui, tem muito show, muita exposição, muita feira cultural, sempre tem coisa gratuita acontecendo, algumas delas vão ser pagas, claro, mas muitas delas vão ser gratuitas e certamente você vai encontrar atrações aí para as datas em que você estiver vindo para a cidade. Tem coisa que é na rua, tem coisa que é em museu, tem coisa que é em espaços mais específicos, mas sempre tem muita, muita coisa acontecendo em Barcelona, que é uma cidade assim culturalmente fervilhante e certamente você vai encontrar boas opções, então não deixe de fazer essa pesquisa antes de vir para cá. E se você gosta desse cenário artístico, principalmente arte urbana, dar uma volta pelo bairro de Poblenó vai levar você a explorar os grafites de Barcelona, se você curte esse tipo de arte, com certeza ali em Poblenó você vai encontrar muita coisa bonita, muita coisa interessante, é um bairro interessante aqui de Barcelona e quem sabe fazer aí uma caça aos grafites, principalmente para quem é de São Paulo como eu, está muito acostumado a conviver com grafite, acaba sendo uma faceta interessante da cidade. Eu curto muito esse tipo de arte e se você gosta também, Poblenó é o seu lugar para caçar grafites aqui por Barcelona. Bom, me conta aqui se você gostou dessas dicas para curtir Barcelona sem gastar dinheiro, se você conhece mais alguma atração ou passeio gratuito aqui por Barcelona, escreve nos comentários, se você tiver outras dúvidas ou quiser outros vídeos a respeito aqui de Barcelona e da região, me escreve também, que assim eu posso gravar os vídeos que forem mais interessantes para você. Espero que você tenha gostado do vídeo e que espero que você esteja gostando dessa minha temporada aqui em Barcelona na Espanha, se você gostou já sabe, deixe o seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, apoie o nosso trabalho, dá uma olhada nos nossos produtos e bora viajar junto!